Os ministros que ocupam o Palácio do Planalto também assumiram os cargos nesta segunda-feira. Lula escolheu Rui Costa para a Casa Civil. O economista foi governador da Bahia por dois mandatos. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, o novo ministro destacou o diálogo com o agronegócio e a retomada de obras que estão paralisadas. A orientação do presidente Lula é a gente trabalhar para gerar emprego e renda. E o Estado tem um papel fundamental nisso. Mas o Estado não pode e não será absolutista de não querer e não incentivar a participação na iniciativa privada. Ao contrário. Na Secretaria-Geral da Presidência da República, assumiu Márcio Macedo, deputado federal pelo PT de Sergipe. Márcio é biólogo e já trabalhou como secretário estadual do meio ambiente em Sergipe. A Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por manter o diálogo com diversos setores da sociedade e também com os governos estaduais. É função da Secretaria organizar consultas públicas e abrir espaço para participação popular. O nosso primeiro grande desafio será recuperar os instrumentos e os espaços públicos de participação popular nas decisões do governo. O deputado federal Alexandre Padilha foi escolhido para comandar a Secretaria de Relações Institucionais. Ele já exerceu a mesma função no segundo mandato de Lula, em 2009, e foi ministro da Saúde no governo Dilma e responsável pela criação do programa Mais Médicos. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável pela coordenação política do governo e a interlocução com o Congresso. Esse ministério é o ministério do diálogo. Esse governo liderado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin é o governo do diálogo.